Item de número 2, processo 48.500.000.253.2017.25. Trata-se do reajuste tarifário anual de 2017 da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Arapoti, limitada, a Seraldis, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. A Seraldis é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 8 milhões de reais. E no processo tarifário do ano passado, de 2016, que consistiu na segunda revisão tarifária periódica, as tarifas da Seraldis foram, em média, reposicionadas em 8,93% e o resultado foi formalizado pela Resolução Homologatória 2.162.2016. E em 28 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabelece nova metodologia de cálculo para reajuste de revisões. E essa nova metodologia prevê a alteração da cláusula 14 do contrato de permissão por meio de assinatura de novo termo aditivo. A Resolução propõe também nova data para o reajuste da permissionária, que passou a ter novo aniversário, sendo 30 de julho de 2017 o referencial para alterar a tarifa. A Seraldis, então, assinou o termo aditivo em 22 de julho de 2016. E na 23ª reunião pública, que realizamos em 2017, a diretoria da ANEL deliberou pela realização da audiência pública 35 de 2017, objetivando discutir com a sociedade o método de definição da subvenção para compensar o impacto tarifário da baixa densidade de carga no mercado das cooperativas de eletrificação rural, em conformidade com a Lei nº 3.360, de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 210, de 13 de julho, consolidou o cálculo do reajuste 2017 da Seraldis e a Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 18 de julho de 2017, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constavam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da Seraldis, como estabelecido na Resolução Normativa 538, de 2013. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, passo então à fundamentação. A Resolução Normativa 704, de 2016, aprova a metodologia de reajuste e revisão de permissionárias de distribuição de energia elétrica. Essa nova metodologia prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante do procedimento de regulação tarifária, o item 8.4 do PRORET. As despesas formadoras da parcelar são atualizadas para a data do reajuste em processamento, de acordo com a legislação específica, e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Bem, então, se considerados os novos procedimentos, procederam-se os cálculos, e o efeito médio geral aos consumidores da Seraldis é de 19,99%, sendo 29,85% na alta tensão e 13,12% para baixa tensão. E a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 9,97% e 21,41%, referente à variação de custo da parcela A, e uma redução de 11,44% referente à parcela B. Em relação à redução dos componentes financeiros apurados no atual reajuste, para compensação de 12 meses subsequentes, esses contribuíram com 1,75% para o reajuste da Seraldis. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representou a redução de 8,27% do atual reajuste. Desse modo, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores de 19,99% representa a conjunção de três movimentos. 9,97% resultante da atualização das parcelas A e B, a inclusão de componentes financeiros apurados no atual processo tarifário que vai ser recolhido pelos próximos 12 meses, de 1,75%, e a retirada dos financeiros que foram recolhidos nos 12 meses para trás, que representou 8,27%. Deve-se ressaltar que o efeito médio, o efeito de menos 11,44% do custo de distribuição, deve-se à subvenção da baixa densidade de carga. Essa subvenção está em discussão na audiência pública 35, 2017 e representa 35,35% da parcela B total. Assim, por conta da consideração dessa nova subvenção, os consumidores perceberão a redução da tarifa média desse item de custo. E o gráfico 1 apresenta, então, os movimentos conduzir ao efeito médio. Eu chamo a atenção para a tabela 2, onde a gente identifica que os encargos setoriais reduziram 1,96%, a energia comprada teve um aumento de 13,41%, o transporte de energia um aumento de 9,96%, isso faz com que a parcela A totalize 21,41%, e uma parcela B negativa de menos 11,44%, o que conduz a uma variação econômica de 9,97%. Aí passa-se a operar o efeito dos financeiros, entra 1,75% e sai 8,27%, o que conduz a um efeito médio para o consumidor de 19,99%. Na parcela A, merece destaque a compra de energia, que variou significativamente, variou 40% em relação ao item compra de energia do processo anterior. Isso contribuiu com 13,41% para o reajuste. Essa alteração é explicada principalmente pela redução do desconto da tarifa de energia estabelecido no processo tarifário da supridora, consoante apresentado na tabela 3. Ou seja, teve no nível A3A e no nível A4 da Coppel, o desconto, que era praticado em 54,82%, passou a ser de 40,82%. Mas observa-se que os gastos com o uso de sistema de outras distribuidoras contribuíram para um efeito de 9,96%. E a variação deve-se às novas tarifas resultantes do processo tarifário da supridora. E ressalta-se que não há aplicação de desconto nas tarifas pagas pela seraldia da sua supridora referente ao custe. E sobre a parcela B, de acordo com o item 8.4 ProRet, a permissionária pode solicitar o valor de parcela B limitado aos constantes do que está estabelecido no ProRet, atualizados conforme regra estabelecida para esse procedimento. Assim, o limite atualizado para a CERAL é de R$ 3.316.747,00. E, por intermédio de carta de número 13, de 26 de junho de 2017, a permissionária solicitou quase que... solicitou um valor a maior do que era o seu limite para a parcela B. Solicitou R$ 3.727.000,00 para cobrir os seus custos de administração, operação e expansão do sistema. O que está acima do limite, então, prevalece o limite de R$ 3.316.000,00. O gráfico 3 e 4, a gente apresenta a participação dos custos da composição da receita permissionária com tributo. Chama a atenção para o gráfico 4, onde há o custo de energia de 36,6%, cargos setoriais 8%, transmissão 20% e custo da distribuição de 21%. Sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a estes, o principal impacto foi o repasse de PIS e COFINS, contribuindo com 2,57% de aumento no processo tarifário. E sobre a evolução das tarifas, a gente faz uma análise dos últimos cinco anos, de 2012 a 2017, onde as tarifas do B1 residencial variam 20,69%. Os indicadores inflacionários IPCA e GPM. O IPCA variou 40,98%, o GPM 47,05%. E a tarifa da sua principal supridora variou 48,71%. Então, a gente conclui que, mesmo após a aplicação deste processo tarifário, a tarifa do B1 residencial da Ceral vai para R$ 403,55, enquanto que a tarifa do B1 de sua principal supridora, que é a COPEL, é de R$ 440,56. E temos a questão da política pública, que agora é rateado com todo o país, depois do advento da Lei nº 12.839, e que agora é o recurso administrado pela CCE. Então, para fazer frente ao custeio da política pública, será repassado pela CCE, a Ceraldris, na competência de julho de 2017 a junho de 2018, o valor mensal de R$ 133.702,68. Bom, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.2.53.2017, dígito 25, voto pela emissão de resolução homologatória, minuto anexo, a fim de, homologar o reajuste anual das tarifas da Ceraldris, a vigorar a partir de 30 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,99%, sendo 29,85% para os consumidores conectados em alta tensão e 13,2% para os de baixa tensão, fixar as tarifas de uso e distribuição relativas ao suprimento da Ceraldris pela COPEL, fixar o valor das cotas de desenvolvimento energético, CDE e do PROINFA, homologar o valor mensal da CDE de R$ 133.702,68, a ser repassado pela CCE a Ceraldris, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 97.712,45, a ser repassado pela CCE a Ceraldris, para compensar a reduzida densidade de carga da cooperativa, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, pela homologação das tarifas da Ceraldris, nos termos do que o relator acabou de ler. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.